Imagina você tendo uma atividade onde você consiga queimar a energia do seu cachorro, tanto física quanto mental, e aumentar automaticamente o laço entre vocês. Sabe aquela brincadeira de jogar a bolinha e o cachorro trazer para você? Ah é, você não sabe, né? O seu cachorro não traz. Bom, é isso que eu vou ensinar para você hoje, para que você tenha esse tipo de resultado. Tá bom? Então primeiro a nossa aposta, né? Então, dê um like agora nesse vídeo. E se ao final do conteúdo você não curtiu, impossível, você dá um dislike, beleza? Então, bora para o conteúdo, né? Então, eu tenho o Brou, a César, a César está ali. E o Hulk, aqui é o Chih Tzu que vai me ajudar, o cachorrinho que vai me ajudar. Então, tenha bolinha também, além dos cães, tenha petiscos ou outra bolinha. No caso do Hulk, ele até gosta da bolinha, mas se eu mostrar o petisco ele fala assim, opa, quero petisco. Então você precisa ter o que o seu cachorro realmente se interessa. Fechado? Bora lá, vamos aprender a fazer esse treino. Aqui, ó, deu para ver um pouquinho do Hulk ali. Então, tenho petiscos, bolinha e cachorro. Vamos lá, dá para ver? Acho que dá. Então, no primeiro momento, você vai ter que jogar a bolinha muito pertinho mesmo, tá? É até legal você ficar próximo da parede, porque se você jogar e o cachorro não quiser buscar, né? Você vai ter que levantar para pegar. Então, é ideal que você jogue bem pertinho, né? Para que ele pegue e você já ofereça o novo brinquedo, a outra bolinha ou o petisco. Eu vou mostrar aqui como funciona isso na prática e mostrar um pouco do resultado do Hulk. Então, eu jogo pertinho, ó. Isso! Petisco no fozinho. Ele já trocou comigo. Acabou escapando. Ah, muito bem, menino. Ah, então esse é o resultado que eu tenho aqui com o Hulk. Vou jogar mais uma vez. Busca. Peguei o petisco. Ah, muito bem, menino. Isso, muito bem, menino. Muito bem. Uh, 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 busca. Aê, Hulkinho. Você já veio. Ah, menino. Muito bem. Então, mas aí já. Uma bolinha para você. Bom, é isso, pessoal. Tá? Treine com bastante calma. Com bastante calma. Que eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito bom aí. É. Ah. E faça desse jeito que eu te ensinei. Tá bom? Que eu tenho certeza que vai ser bem legal para você, para o seu cachorro. E vocês vão ter um laço muito, muito legal aí. Fechado? Então, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos. Conta para a gente a sua história. Joguei a bolinha e o cachorro correu para o outro lado. Tá bom? Então, um abraço. Até. Até.